Eu estou chegando aqui na casa de uma amiga muito especial, né? Lindaura Cabeleireira. Vou fazer aqui, inclusive, o comercial dela. Hoje o quadro Eu na TV é na casa da minha amiga, Lindaura. Vem comigo, vem comigo. Ei, Lindaura, tudo bom? Tudo jóia? Ué, você tá com roupa de ginástica, tipo roupa de ginástica? Não, eu ia comer caminhada. Me dá um abraço. Eita! Um abraço gostoso. Ah, mas é linda. Tudo bom? Como é que você tá? Muita saudade de vocês. Que bom. Não costumei em Coqueiral de jeito nenhum. Olha, a Lindaura, a Lindaura, ela foi pra Coqueiral, morar lá em Coqueiral uma época. Ela falou assim, Renato, não tô gostando daqui não, vou voltar. Eu quero voltar pra Linhares. Você é uma amiga muito especial. Não, voltei. Acompanha o nosso programa na rádio, acompanha na televisão. E aí, tudo bom? Tudo bem, eu não costumei lá. Não costumou? Não costumei. Aí terminei o estágio no presídio, fiz dois anos de estágio de serviço social. Ela é assistente social. E terminei o estágio e terminei a pós-graduação de Vitória, serviço sistema presidional. E eu falei, agora, meu compromisso aqui. Vou voltar pra Linhares. Meu marido, você me ama? Você me ama? Me espera aí. Então, eu vou-me embora pra minha casa. Deixa eu entrar aqui na sua sala. Vou reformar minha casa. Deixa eu sentar aqui. Vem cá. Vou reformar minha casa, eu vou pra lá e eu vou ficar aqui. Vem pra cá. Tá bem clarinho aqui, não vou usar nem iluminação, não. Tá bem clarinho? Deixa eu sentar. Deixa eu sentar do seu lado aqui. Senta aqui comigo aqui. Senta aqui você comigo. É o presente, que coisa. Eita. É o presente de Deus. É o presente de Deus. Meu Deus, uma saudade. Nós estamos aqui no salão da Lindaura. Depois dá até uma viajada aí pra mostrar o salão dela aqui no bairro Interlaxo. Tem quantos dias que você voltou pra cá? Tem pouco tempo. Tem. Tem um mês. Um mês. Tem um mês. Aí eu comecei a reformar. Já matou saudade de todo mundo, já ou não? Não matei saudade de todo mundo, não. Nossa, saudade demais. Eu falei assim, eu não vou. Mas meu marido, ele é muito compreensivo. Ele falou assim. Que bacana. Olha, se for pra seu bem, que você vai. Eu falei, é ano político, eu tenho meus candidatos. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu não posso. Se eu ficar aqui, eu morro. Lindaura, eu queria... Aí comecei a entrar em depressão. Aí fui pro médico. Não, então vai, vai embora, mulher. Eu fui pro médico. O médico falou pra mim assim, dona Lindaura. A senhora tem que voltar. A sua doença é voltar pra Linhares, pra sua casa. Você não costuma aqui. Eu falei, eu gosto de ver gente, eu gosto de conversar. E lá, e lá. E lá, sabe, não tinha essa amizade. Não tinha. Eu queria que a senhora mandasse um alô pra quem a senhora quisesse, através do nosso programa de TV, seus amigos, qualquer pessoa especial, seu maridão, pra quem você quiser. Manda um alô, vai. Aí eu mando um alô pra Deys, a minha amiga lá de Coqueirau, a que lutou muito comigo, junto, pra gente terminar a faculdade. Opa! A Marinalva, de Soretama. Alô, Marinalva, um alô pra você. Que Marinalva, ela me ajudou muito. É show, é show. No dia que eu chorava, chorava no ombro dela, que eu queria largar tudo, porque eu queria vir embora. Ela, não, vão terminar. Vão terminar. Vão terminar. Então, muitas amigas, todas amigas aqui de Linhares, que eu gosto. O pessoal do bairro Interlax aqui, que é um bairro muito querido. É, eu gosto muito. Ela tá preparada pra caminhar, vai dar uma caminhada agora. Todo dia, de manhã. Eu levanto, eu pego a bicicleta, ou então, a pé, eu vou fazer a minha caminhada depois, que é meu trabalho. Que Deus te abençoe. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, querida. É uma pessoa muito especial pra todos nós. A gente tem uma amizade muito forte já há muito tempo, principalmente no rádio. Ela nos acompanha. Isso é muito legal. Tem um coração maravilhoso. Gosto de ajudar. Gosto de ser uma pessoa que serve as pessoas. Isso é muito legal. E quero trabalhar num presídio, que eu gosto. Eu gosto de ajudar. Ela gosta de fazer esses trabalhos assim. Eu gosto de ajudar as pessoas. Lá no estágio que eu fiz em Aracruz, nós fomos muito bem recebidos, porque aqui ninguém abriu as portas pra nós. Eu falo, eu quero sistema presidional, eu não quero outra coisa. Então, ninguém aceitou. Então, lá eles aceitou o Cláudio como chefe do presídio. Ele aceitou gente muito bom, muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Foi maravilhoso. Ensinei os presos a cortar cabelo. Ensinei os presos a costurar. Isso é bacana. Fiz festa para os pais das crianças, para os filhos deles. Gente, olha, a lindaura... Quando eu saí, chorou. A lindaura, ela tem uma história. Tem um preso que saiu, que ele estava pagando um crime de cinco anos lá, sem dever nada. Ele saiu. Ele mandou uma mensagem para mim no telefone. A coisa mais linda. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu filho, eu vou sair daqui, porque meu prazo venceu. Mas Deus vai estar com você e ele vai abrir a porta. Nós conseguimos mandar dez cartas para Brasília falando do problema dele. E veio o Alvará de lá de Brasília para soltar ele. Essa é a lindaura. Eu na TV. Minha amiga lindaura aqui do Bairro Interlagos. Eu não tenho assim...